As doações da campanha do agasalho neste ano podem ser feitas diretamente na Secretaria de Ação Social. O lançamento foi em entrevista coletiva nesta manhã no Largo da Liberdade. Vamos ter aí dois momentos importantes que nós vamos estar na praça, que vai ser sábado agora, dia 27. Nós vamos estar lá das nove da manhã a uma da tarde e vamos fazer um segundo momento no dia 11, no sábado lá, véspera do dia das mães, na praça. Fora isso, nós temos aí parceria com 50 pontos de arrecadação, onde que nós vamos deixar as caixas e aí vamos estar em contato com todo o comércio, onde nós vamos estar com esses pontos para que a gente atinja a nossa meta deste ano. A campanha do agasalho traz como lema Unidos para aquecer. E a meta é arrecadar 5 mil cobertores, porque são justamente 5 mil famílias cadastradas em condição de vulnerabilidade social em Pato Branco.